Olá, queridos filhos e filhas, que emoção estar encontrando com vocês no Evangelho do Dia do Domingo. Domingo, dia do Senhor. Domingo que dá a bênção para todos os dias da nossa semana, porque cada domingo para nós é Páscoa, é a celebração da certeza da vitória de Jesus. Ele ressuscitou para nos abençoar. Peçamos o Espírito Santo. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ilumina-nos com o Espírito Santo, para que esta palavra que vamos meditar seja palavra de bênção, palavra de luz, palavra que se torne também remédio para todas as nossas necessidades. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 4, versículos de 26 a 34. Disse Jesus, o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia também Jesus, a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero, que Jesus lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava, a não ser em parábolas a sós, porém explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas parábolas. A semente semeada e o grão de mostarda. Aparentemente difícil a gente compreender o que é que realmente Jesus está querendo falar para nós. Mas é muito importante a gente entender. A mensagem principal de Jesus é a certeza de que o reino de Deus está entre nós. Deus deseja ser experimentado. Deus deseja que nós possamos ter este encontro com Ele, aqui. Ele quer e faz a sua morada em nós. Isto significa, Deus não está em algum lugar distante, mas Ele está presente em nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos. A primeira e mais importante atitude para se sentir firme e seguro na fé é a gente aprender a fazer este exercício da presença de Deus, que nos acompanha, que fala conosco. Isso traz para o nosso coração uma profunda paz, curando-nos, libertando-nos do medo, da ansiedade, da insegurança, porque faz a gente reconhecer que Deus está sempre junto de nós. Podemos recorrer a Ele na alegria, mas principalmente no tempo de tentação, sofrimento, solidão, doença ou qualquer outra situação difícil. É necessário permitir ao Espírito Santo nos dar esta consciência da presença amorosa de Deus, tanto nas obrigações comuns do nosso dia a dia, como também na nossa prática religiosa. É descobrir que não existe uma separação, mas nós devemos realmente sentir que Deus caminha conosco, Ele está conosco. O que é que isto quer dizer? Qual a motivação para a nossa fé? Deus está presente somente nas grandes coisas? Ou também nas coisas normais do nosso dia a dia? Temos que aprender a fazer as grandes e pequenas coisas com Deus. Quando estou na igreja ou quando eu estou a sós, na oração, em casa, mas também quando estou estudando, trabalhando, no lazer, no encontro com as pessoas, sentir justamente que Deus nos acompanha, ter a consciência desta presença de Deus e saber falar com Ele, adorá-Lo em tudo. Sim, é descobrir que Ele é aquele que deseja inspirar os nossos pensamentos, consolar o nosso coração. Este é o sentido das duas comparações de Jesus, a semeadura e o grão de mostarda. O semeador espalha as sementes, que aos poucos vão se desenvolvendo. Assim é a presença de Deus. Deus, Deus fala conosco na oração, Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através da Eucaristia, mas esta presença nós precisamos levá-la lá quando nós estamos tomando café, quando nós estamos fazendo comida, quando nós estamos caminhando, nós temos que ser capazes de reconhecer. Deus está comigo e falar, obrigado Senhor, porque eu sei que não estou sozinho. esta presença, ela cresce na medida em que nós vamos nos apropriando desta certeza do amor de Deus. Deus, meus queridos, não está lá distante e nem ocupado demais para nos ouvir, para estar conosco. Não, Deus é aquele que deseja que a gente entenda. Ele está aqui. Ele está aqui. Fez a sua morada. Por isso, se você estiver vivendo um momento em que a solidão está tentando sufocar a sua fé, se você está sem forças para enfrentar o momento atual, se você está precisando se levantar, quem sabe, de alguma queda, vencer uma tentação, ou está, quem sabe, até num leito de dor ou passando por outros problemas, mas, como eu estou falando com você, fale com Deus, porque Ele é aquele que diz, que nos ouve, que responde, que desce até nós para nos renovar para a vitória. Deus maravilhoso, Deus bendito, cobre-nos com a força do Espírito Santo para que nós possamos reconhecer a cada instante a Tua presença que nos acompanha, salva, cura e liberta. Manifesta, Senhor, o Teu amor em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta mensagem impactou o seu coração? Então, meu querido, não guarde somente para você. Deixe um comentário e também compartilhe. Tenha um domingo abençoado. Tchau. Tchau.